Noa, why you do that shit Ya, ya, uuuh Olha, faça, não me encontro, não vou me conduzir, não Mantenha cuidado, não caia no bote Serpente hoje com solte, vida ou de correteza Então com certeza mantém a brisa na cama Senão você vai virar esse bote Olha, faça, não me encontro, não vou me conduzir Cuidado, não quero, bote, você tem que se manter forte E quando pega essa hora, e eles falam do Ceará O que os caras do seu time, e assim que o time de gaut já foi avançar Eu to com isso na porta da Megara Bios na minha fanta, clube, match, mara E talvez ele to adianta Esse Fernando e eles olham pra mim Passo na curva, sai voando chin Tava dirigindo, vendo o celular, olha o que rola Bate a Lamborghini Importado, traz um destilado Copo de diamante, deixa tudo Mas cê sabe né Defend que eu chocando na quadra, cê sabe Eu tô raro em fotografar Usando lá fotos que tão me seguindo Mas eu não preciso iluminar Honey na verga em Dubai, ela quer ir pra Dubai Olha, sabe que eu tô rich Que cê pega pra comprar Não sei como você faz essa Vindo na hora da minha onda, quilo na da cara Poh, po, po Quer colar no meu show de graça, bitty pode vazar pra casa Portais, sempre te freestyle Body heart, space ice, double cap spray É cor do teclado, triplicando, galera na cadeira Eu não to de brincadeira, tenho whisky na minha mesa Eu não sei como você ama Eu não tenho uma mulher de aqui, amendo Eu não sei como você está tudo aqui bem feito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau